Teste, teste, um, dois, um, dois, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo mais um vídeo, bora para mais um demo E para mais um jogo da saga do Batman para a Play 2 Bora ver se esse aqui é diferente Hummm, francês ou inglês? Batman Vengeance É, mais sério, diferente do outro, o outro era mais animalesco Ao mesmo tempo, continue Hummm, não, 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 não Tá bom, tá bom, tá bom Isso é mesmo O outro era mais, é... Bem mais animado Um jeito mais divertido, sei lá, esse aqui está parecendo um jeito, o mesmo jeito, temática do outro Parece que é o mesmo estilo de Batman da década de 90 Só com uma coisa mais séria Tá vendo? Som de efeito Música Voz É Interface Controls Não Não, isso aqui é mesmo Não mexer não Serve Bora lá Vamos ver se esse aqui é bom Travando Sabe o que vai ficar travando? Travando Vou tentar apertar Start e adiantar Nossa Sério? Tá travando E não corta Tá travando Tá travando Nossa, e não corta a apresentação pra nada Nossa senhora Eu tô tentando apertar tudo quanto o botão aqui pra cortar e não corta Nossa senhora Tchau 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 Puta que paroca Não, a movimentação tá boa, agora a apresentação tá uma bosta Proteção Oh, tem como planar Que interessante O que consegui? Triângulo, pra quê? Ah, tá Stealth Não quero ficar stealth Sou Batman, velho Porra de ficar stealth Tem uma escada ali Aperta um botãozinho pra subir a escada Pra onde é que eu vou aqui? Animação Bum! Bum! Vamos morrer, Admin! Fala sério. Oh, não, não trava não, não trava não, está bonitinho, está bonitinho. Ah, fala sério, está travando. Nas apresentação, está só a apresentação tão bonitinha, velho. Joker, é demais. Com uma cara esquisita. Ah, foda que a apresentação está travando, mas é bacana. Oh, a Ghost to die for. O que é isso? E a mesma voz do Coringa que faz dos desenhos e do Batman Arkham Da série Arkham pra Playstation 4 e PS4, PS3, Xbox 360 e Xbox One e PC Mesma voz Anger para morrer por... Não é já? Na Batcaverna? É a voz também do original do Batman É, tem muito jogo de Play 2 que é bem feito, né? Esse aqui não tá tão bem feito não, mas tá jogável Ó o Batirangue, pode ser jogado Espera aí, Batcap Não pode, né? É, esse aqui foi o Batman Muito complicadinho Bem, bem mais ou menos Vamos tentar entrar lá no Batmobile Olha aí, esse aqui é novo Podia entrar, né? Tá nada É, bem mais ou menos Bem, esse foi mais um demo A interessante é a temática O outro Batman é mais rápido, mais preciso Esse aqui é cheio de firula Bacana A apresentação, embora esteja travando Mas é um joguinho bacana Entre a... É Não é tão ruim assim, não Vai pra próxima